O nosso próximo convidado, diretamente de São Vicente, São Sebastião, ele fez parte do Catinguelê, vocalista, marca registrada, dono de vários sucessos, Pedrinho Dias, meu parceiro. Boa tarde, bom dia, né, gente? Eu nem dormi ainda pra mim, acho que ainda é boa noite, hein? Rapaziada, tamo junto, satisfação imensa tá aqui nesse local maravilhoso, de pessoas humildes como a gente, né, grandes sambistas, tamo junto misturado. E a primeira canção a tocar nas águas do Brasil afora com a rapaziada do Marca foi a música Vai Me Pertencendo, Dó Maior, prata. Ih, gente, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Quero ficar com você, isso não é brincadeira, vem do fogo onde me fez, segunda a segunda-feira, e fica no canto olhando pra mim, me seduzindo o sambando assim, tô louco pra te beijar, eu sei que não vai demorar, se faz de difícil não quer se entregar, até então mas não adianta. Quando o favor já acabar, a gente vai começar, eu continuo a ver como graça, bebe, onde não tem criança, e logo não tem de me dar, já vai dizer que me ama, eu vou falar com você, e a mão é o seu jeito de ser, e quando a noite acabar, vai me ter. Música 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 É com que os outros calmos, é pra procurar, é conversa Geral, geral, pode dar mais do gado, não gosto da praça o tempo Mas quando eu vou da minha casa, conforme eu te levar Eu quero que quer com você, vamos direto Ô rapaziada, sendo pago, pode me ver, anda E quem quer não tá pegando pra mim, me servindo, sábado, é sim Tô louco pra te pegar, eu sei que não vai demorar Se faz difícil, não quer se pegar, até que a noite não adianta Quando o pagado acabar, a gente vai começar Eu vou te levar, terceiro minhão E logo daquele, nada Eu vou provar pra você, eu vou projeir pra você E quando a noite acabar, vai me pertencer Vai com essa conversa, eu sou moleque, eu não vale nada Não ligo pra que os outros calmos, calmos a cura É conversa, piada Eu posso dar mais do gado, eu posso dar mais do gado Mas quando eu vou pra casa, vou comigo te levar Maravilha, eu gosto da pátria, eu gosto da pátria Mas quando eu vou pra casa, vou comigo te levar É voz do compositor, gente Obrigado, boa atenção a todos Amo, filhão Amo, filhão Amo, filhão